Fala, fala a real, você acha que Jesus ama os gordos? É via Marley, multiplicou o pão. Eu quero te dar um presente, eu tô fazendo questão. Quero que você escolha o presente que você quiser aqui. Bacana, boa. Vai lá, é seu. Esse é o seu presente? Pode abrir? Comprei com o maior carinho e quero dizer, é de verdade. Pode abrir? Esse presente representa o meu carinho por você e eu desejo um feliz Natal. Pode abrir. Boa. Olha aí, um fio dental. Mudou a minha vida, de verdade. Fez o meu Natal mais feliz. Gostou mesmo, padre? Nossa Senhora, sem palavras. Esse é o melhor Natal da sua vida? Disparado, de longe. Feliz Natal. Amém, Feliz Natal.